A Igreja Militante não é a Igreja triunfante, e a Terra não é o Céu. A Igreja se compõe de homens e mulheres errantes e imperfeitos, que são apenas alunos na Escola de Cristo, a fim de serem adestrados, disciplinados, educados, para esta vida e para a futura vida imortal. Conheça a Palavra de Deus e confie em seus profetas e Segunda Crônicas, no capítulo 20, no verso 20, diz assim Ouvi-me, ó Judáre, vós moradores de Jerusalém. Crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Inscreva-se no canal e compartilhe os vídeos e torne-se também um missionário da Palavra de Deus e que as bênçãos do Senhor estejam sobre você, sua família e sua casa. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.